E aí galera, galera ó, aqui tem negócio de lixadeira, uma lixadeira pra cortar, uma pra lixar, uma pneumática, uma furadeira lapidada galera ó, lógico que aqui eu tô esmerilhando, eu tô normal, mas quando eu tô cortando eu uso aquela máscara, a mesma máscara de solda lá ó, pra proteger. E aí, quando eu tô cortando galera, como o disco é fino e é grande, eu uso a máscara, porque se esse disco quebra e voa na cara aqui ó, abre a brecha, mas nesse caso aqui eu tô usando ele ó, só pra desbater aqui ó. Galera, aqui é tudo economia galera ó, deixa você ver isso aqui é uma carrocinha, mostra aí ó, é um reboque pra botar uns galões de água. Aqui ó, é metalão velho ó, aqui é a furadeira que serve de furadeira, de policorte, de lixadeira, de tudo, só ela. E a única coisa que a gente tem é uma marca de solda aí ó, de transformador daí sabe, boa. E aí galera, aqui é o seguinte ó, a gente vai restaurar, tirou os podres, tirou os podres, o ferrujo, vamos dar uma lixadinha aqui depois, uma pinturinha, vamos soldar isso aqui, vai ser lá embaixo e depois o restante da peça que tá ali ó, mostra ali. Esse restante desse eixo aí, dessa peça aí, vai vir pra cá. E é isso galera, a galera dizer que não dá pra fazer as coisas, com o que tem, com coisa, mas tá aqui ó. O que eu vou ganhar aqui é um dinheiro monstro, sabe quanto é? 30 reais. Pra mim tá barato, mas pro cara que vai gastar aqui, ainda tá é caro, porque isso aqui é sucato. Se eu fosse cobrar mais caro, ele ia dizer, é preferível comprar novo e montar novo eu mesmo. Então tudo se baseia nisso galera, é da cultura, da economia. Eu acho que essa economia, às vezes tem cara que é acostumado a trabalhar né, só com corra nova, corra boa, gastando, ah não dá. Eu tô provando aqui que dá ó, pra economizar. E é bom pra todo mundo, é economia. É mais dinheiro nos nossos bolsos, é reaproveitamento de mais material, é menos devastação da natureza. Lógico que quando não tem opção, a gente compra coisa nova né, mas... E é isso aí galera, quando tiver pronto aí, pintadinho, eu vou mostrar pra vocês. Não dá pra saber direito como é esse carrinho não, mas é um carrinho ó. Aqui, aí tem um tambor d'água aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. São seis tambores de água, daquelas águas mineral. O cara vai levar. Aí tem duas rodinhas. Valeu.